Oi meus amores, minhas lindas, tudo bem com vocês? Ai tem que fazer a mãozinha né? Hoje eu vim trazer um vídeo de recebidos da China, comprinhas da China de coisinhas baratinhas que todo mundo gosta, coisa baratinha, vim trazer aqui pra vocês de alguns produtinhos que eu recebi da lojinha Banggood, não sei como pronuncia, Banggood, Banggood, não sei, é Banggood Esses produtinhos a lojinha me ofereceu um cupom de compras que eu pudesse comprar e usar o produto se eu gostasse e poder mostrar pra vocês em vídeo E gente, tá muito legal, muito legal, sabe por quê? Já vou mostrar logo de cara o primeiro que eu mais amei, que eu mais esperei, que eu alucinei quando chegou, parecendo aquelas crianças, vocês vão entender o que eu tô falando, pera Gente, olha isso Não, vou ter que apagar as luzes aqui pra vocês verem né, pera aí Meu tênis de LED chegou, ai meu Deus do céu Olha, ele muda diversas funções, ó, ele fica assim, mudando de cor devagarzinho Fica mudando de cor rápido Fica mudando Ó Ele muda a cor assim, se você quiser deixar só de uma cor Ou ele fica piscando loucamente, alucinadamente, tipo uma boate Olha isso, gente Olha, aqui dentro do tênis tem um botãozinho que você aperta e ele vai mudando a corzinha do jeito que você quer Gente, esse tênis aqui você carrega no computador Ele vem com dois cabinhos pra você enfiar no tênis e colocar carregando no computador Ele tem um USB, então carrega no computador, você deixa carregando e sai com ele Sabe aquela sensação quando você é criança e sua mãe te dá o primeiro tênis de luzinha Que você pisa e o tênis vai acender a luzinha Gente, essa sensação, tô adorando isso É muito legal, gente, esse negócio aqui Os valores eu não sei bem, então vou deixar escrito aqui pra vocês Mas se eu não me engano ele tá a 30 dólares Mas todos os links de todos os produtos que eu mostrar aqui pra vocês vai tá no box de informação Que aí vocês podem clicar lá e ver se vai tá bom pra vocês, se não vai Esse aqui foi o único produto que eu fui taxada, que eu paguei 30 reais quando eu fui buscar no correio O resto chegou tudo aqui em casa Porque assim, o site da Banggood é tipo como se fosse um mercado livre Tem vários vendedores ali e aí você vai comprando Então cada vendedor, no caso, vai mandando Aí chega em pacotezinho separado, alguns vêm da mesma loja, outros vêm em pacotezinho separado Então eu acho que foi por isso que eu não fui taxada Porque são valores bem baixos mesmo Os valores mais altos eles são taxados aqui no Brasil, infelizmente E esse tênis aqui foi 30 dólares e eu paguei 30 reais e 95 centavos Foi um negócio assim pra poder buscar ele no correio, tá? Eu achei super em conta, gente Porque tênis branco normal aqui no Brasil tá do mesmo preço, né? Também ganhei essa blusinha que eu estou vestindo agora Ela é uma blusinha pretinha, bem soltinha Que dá pra você colocar dentro da roupa Vou mostrar aqui pra vocês o look com ela Não é porque é baratinho que é ruim, tá, gente? Essas aqui que eu recebi eu escolhi bem É muito boa, eu gostei muito da qualidade das roupas Ganhei também esse blusão aqui lindo Que dá pra usar como vestido, dá pra usar como blusão Você que escolhe Eu peguei um tamanho grande, ele é todo branco aqui na frente É o camisete normal E atrás ele tem essas asas aqui, gente Fica perfeito Eu vou passando os looks aqui pra vocês verem de cada roupa Que eu vou mostrando aqui, tá? Que é melhor a gente ver no corpo do que eu ficar só mostrando assim Também ganhei esse boné florido Que todo mundo lá no Instagram perguntou Que marca que é, Nicole? Não sei se eu quero Aí, gente, ele é um boné floridinho Ele é maravilhoso, gente Eu adorei esse boné Olha só que tênis mais fofinhos Também ganhei essa blusinha aqui Que vocês não vão entender eu mostrando assim Então é melhor mostrar o look Você coloca a mão aqui E depois você trança ela assim no seu corpo E ela fica tipo assim Vocês vão ver Ganhei, gente, esse maiô aqui Só que como tá muito frio Não vai dar pra mostrar pra vocês agora Quando eu tiver calor Eu faço um look Alguma coisa com ele Olha só pra vocês Ele é um maiô assim E tem essa estampa étnica Muito linda aqui E as costas dele Fica toda trançada Atrás com Essas fitinhas assim, ó Esse aqui foi um topzinho também Que eu adoro Top com essas coisinhas aqui atrás, ó Porque tem blusa que é ruim Fica mostrando atrás Aí você coloca com esses topzinhos assim E ele é bem fofinho, gente Aqui na frente, ó Ele é bem confortável É bem fofinho Dá pra tirar o bojo do top aqui Se você quiser Ganhei essa mochila Gente, olha que coisa mais linda Essa mochilinha de gatinho Eu amei essa mochila, gente Amei Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem melhor Ó, ela é uma mochila que ela é bem grande, gente Ela cabe muita coisa aqui dentro Ela é bem grande mesmo E ela tem duas divisórias aqui dentro Toda forradinha De... Com esse plásticozinho assim E a qualidade dela é muito boa, gente Sério O tecido dela é muito bom Tem dois bolsos assim E é bem grandona Eu gostei muito Pra quem vai pra escola assim Que aí carrega aquele fã de livro, né É boa Também ganhei esse pincel escovinha aqui, ó Que tá na moda agora Vocês veem no Instagram as meninas fazendo vídeo De make e tal Eu vou até fazer um vídeo mostrando pra vocês Como usar esses pincelzinhos assim De escova Muito bom também Gente, tava louca pra conhecer essa escova Que todo mundo já usou Menos Nicole Rocha Olha só, gente Essa escova aqui é aquela escova Que você alisa o cabelo com ela Você passa, assim, a escova quente Aqui tem uns botõezinhos que você aperta Ela liga e você passa no cabelo Ela alisa o seu cabelo Muito bom Também ganhei esse Lip Tattoo Que é aquele batonzinho que você passa na boca Aí tira a pelinha dele Quando seca e seus lábios fica coloridinho Gente, eu achei muito delicado Esse colar aqui de sapatinho Olha que coisa mais linda Esse colarzinho aqui de câmera Que foi o que eu mais gostei Porque a pessoa que vive com a câmera pra cima e pra baixo, né Achei muito lindo, gente Esse colarzinho Ele fica grandezinho assim no pescoço Bem lindinho Vou segurar assim pra vocês verem melhor Olha só, gente Esse colar super... Tipo, cheguei mesmo Meu bem Cleópatra Bom, meus amores O vídeo de recebidinhos foram esses Os looks eu vou liberando no blog Com o decorrer do tempo Mas vocês já viram enhar as roupas no corpo Como é que fica Eu espero muito que vocês tenham gostado Foram produtinhos que eu realmente escolhi Num valor mais baixo Pra vocês também Quem quiser e tudo E todos os links Lembrando, vai estar aqui na descrição do vídeo Se você quiser ver o valor e tal Vai estar todos os links aqui É só você clicar Que já vai direto no produto E não tem que ficar procurando nada pela internet Bem facinho, né, gente? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Cliquem no joinha pra mim Se vocês quiserem mais vídeos assim de recebidinhos Que tem mais recebidinhos da China E se vocês quiserem eu posso fazer outro E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau